Dia 1º de fevereiro de 2022, eu tava sem fazer nada aqui no meu computador e resolvi depositar 100 dólares no CSGO.net. Eu utilizei o meu cupom atual no CSGO.net, que é o cupom CARECA, que me dá 40% de bônus no depósito. Então esse 100 dólares virou 140 dólares. E eu simplesmente dei um ALL IN e deu nisso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E no mês de janeiro são simplesmente 10 facas autotrônicas no valor de 24.500 reais. Para participar é só usar o cupom CARECA. E mandar print no formulário que tá na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Tchau! 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 Tchau, tchau!